Fala aí galera, beleza? Wesley Teixeira aqui na área, estou aqui para mais um vídeo nesse canal sobre saúde, qualidade de vida, o que você pode estar fazendo de fato para melhorar sua vida, transformar sua saúde, de fato viver mais, viver melhor, viver o máximo do que você tem para aproveitar nessa vida. E eu comentei alguns vídeos sobre os meus exames nutricionais, no qual eu faria parte cada um, um sobre a vitamina A, um sobre a vitamina C, sobre os benefícios, os principais benefícios, sobre o que a sua deficiência causa como sintomas, como você pode medir, qual exame fazer, o que você pode estar fazendo para aumentar esses nutrientes, para deixar nos níveis ideais, enfim, eu ainda farei vídeos sobre isso. Mas como são vários, né, e aí de forma mais picotada, nesse eu vou comentar um geralzão sobre todos os meus antes e depois até o momento. Claro que tem alguns que eu ainda não tenho antes e depois, como a vitamina A, vitamina C, por exemplo, que eu só fiz, foi a primeira vez que eu fiz o exame, mas da B12 eu já tenho antes e depois, da minha vitamina D, que não foi nesse check-up, foi em maio na verdade, eu tinha medido em outubro, novembro do outro ano, né, de 2018, eu refiz em maio depois da suplementação, e vocês poderão ver a diferença também, enfim, vou estar fazendo alguns que eu tinha feito de 2017, e aí deu de encontro agora com o que eu fiz agora, e a diferença que deu também, e o antes e depois também da homocisteína que eu fiz em maio, e que eu passei esses quatro meses, né, julho, agosto, setembro e outubro jacando, e me inflamando, engordando, de forma proposital para fazer essa experiência para vocês, e poder tirar conceitos, dicas práticas, conhecimento sobre isso, para você poder aplicar e transformar a sua saúde, de levar para ela para um outro patamar, e mostrar que no curto prazo, sim, também pode piorar, mas enfim, começando pelo meu TSH, né, que é o hormônio estimulante, né, da tireoide, que o nosso corpo produz, vocês podem ver aí, né, que o meu exame que eu fiz foi em 2017, nessa data eu tinha desmaiado, né, do nada eu desmaiei na igreja, não sei porquê, até hoje não se sabe, provavelmente era questões emocionais, e aí o meu depois, que foi agora nesse meu check-up, e aí vocês podem ver diferença de 3 para 1,8, e aí voltando para mim, o ideal nesse exame, é que ele esteja abaixo de 2, idealmente abaixo de 1,5, ou seja, se for considerado de forma geral, eu estou ideal, mas se não, tem que melhorar mais um pouquinho, mas eu estou muito, mas muito melhor do que 3, como você pode ver nessa imagem, o TSH acima de 2, é associado com vários desses problemas, e enfim, quanto mais alto, obviamente, pior, porque significa que está tendo um estímulo muito alto, o corpo, a hipófise, né, o hipotálamo, está precisando fabricar muito TSH, muito hormônio tireoestimulante, para estimular a tireoide, é como se a sua tireoide estivesse naquele sono pesado, e o hormônio ficasse lá, ou acorda aí, ou acorda aí, ao invés de um não ser suficiente para acordar ela, aí tem duas pessoas, ou acorda aí, ou acorda aí, para produzir os hormônios de tireoide, assim, você poder sobreviver, poder emagrecer, poder usar como energia, poder ter disposição no seu dia, poder cumprir todas as suas funções celulares, e aí, claro, quanto mais alto, pior, significa que sua tireoide está meio que dormindo, e aí, a questão é, você não precisa produzir mais hormônio, você tem que ver qual que é a causa, que está mantendo sua tireoide desativada, sua tireoide sem função, né, praticamente, sem atividade, como deveria estar, e aí, reajustar isso, e aí, pode ser várias causas, e esse é o problema da medicina atual, como eu posto aqui direto, como vocês podem ver, os médicos pedem apenas um ou dois exames, no caso do hipotiroidismo, é a mesma coisa, eles pedem TSH, quando muito, pedem o T4, e aí, a pessoa ter a crença de um mundo perfeito, que todo o T4 que está sendo produzido, está se transformando em T3, que não está transformando em T3 reverso, que não está transformando em anti-TPO, e isso é uma ilusão, é uma visão utópica, então, por isso, que tem que ter vários exames para poder diagnosticar não só o problema, porque sim, se a pessoa tem o TSH acima de 5, ela está com hipotiroidismo, mas qual que é a causa desse hipotiroidismo? É por intoxicação de metais? É por glúten? É por inflamação intestinal? É por deficiência nutricional? É por uma doença autoimune? É por questões emocionais? O porquê que a pessoa está com hipotiroidismo? E aí, a pessoa que tem um hipotiroidismo por intoxicação tóxica de metais, vai receber o mesmo tratamento daquela que tem hipotiroidismo por deficiências nutricionais, porque a causa é diferente, e a pessoa, no longo prazo, vai continuar sofrendo depois de um tempo, e claro, aumentando o risco de várias outras doenças devido à intoxicação de metais, ou à deficiência nutricional, ou os dois, ou mais de dois, né? Como vocês viram, tem 4 aí, 5 fatores que levam ao problema de hipotiroidismo, só dos que eu estou lembrando de cabeça. Mas, enfim, o meu próximo antes e depois foi da minha vitamina B12, como vocês podem ver, ainda não está nos níveis ideais, né? Os níveis ideais entre 1000 e 1200, para realmente ter todos os benefícios preventivos, todas as funções celulares dependentes de B12, agindo em excelência no que se refere às funções da B12, mas vocês podem ver aí que o meu exame de maio, ele estava em 700, e embora eu fiz em novembro, eu apenas comecei a suplementar a B12 em outubro, ou seja, foi um mês de suplementação que eu e meus pais fizemos, e pelo meu exame já subiu aí 57 pontos, ou seja, mais de 55 pontos com apenas um mês suplementando. Então, para você ver como é essencial, detalhe, eu sempre estou começando a acrescentar os suplementos agora, porque nesse último ano, nesses últimos dois anos, eu procurei fazer o máximo da melhor maneira possível, com alimentação, com exercício, com sono, para realmente saber qual que é o momento certo e necessário do suplemento entrar. Porque, vamos supor, se eu não como quase carne, e aí eu vou suplementar, beleza, não vai fazer mal, só que o ideal seria eu prioritariamente, como prioridade, aumentar o meu consumo de carne, que são alimentos ricos, não as vitaminas do complexo B. Então, tem as ordens de prioridade, do que você deve fazer para de fato ser o mais saudável possível. E aí eu vi que mesmo comendo carne na quantidade de proteína ideal, nas quantidades ideais para o meu peso, para a minha idade, eu estava mantendo aí nesse nível já depois de meses com o mesmo ritmo de alimentação. Então, ou seja, o suplemento é necessário para eu subir aos níveis ideais, otimizar nesses melhores níveis. E aí com apenas um mês de suplementação já deu essa diferença, e que eu senti diferença no meu foco, na minha concentração. Eu já mencionei nos vídeos que com 30 minutos, até uma hora no máximo, eu já estava com uma fadiga mental, precisava aí ficar pelo menos uns 30 minutos descansando, né, vendo vídeos de entretenimento, alguma coisa assim. E só de subir isso, só... A única coisa que eu mudei nesse último mês, antes do exame, foi a suplementação de B12. Continuei com a mesma rotina de exercício, de sono, de alimentação, inclusive de refeições livres, de do lixo, e enfim, todo o resto eu continuei a mesma coisa. E deu essa diferença, agora eu estou conseguindo ficar duas horas focado, produzindo conteúdo, produzindo post para o Instagram, enfim, trabalhando, e eu já senti essa diferença. Termino essas duas horas com menos fadiga mental, e fico mais tempo, ou seja, o meu desempenho mental, emocional melhorou, a minha produtividade, claro, acaba melhorando. Então, por isso é importantíssimo, você que trabalha com resultado, com meritocracia, com bater metas, que precisa melhorar a sua produtividade, é de fundamental importância você se adequar nutricionalmente. Os nutrientes são fundamentais para o raciocínio lógico, para as questões emocionais, mentais, para a memória, para a concentração, para o foco. Inclusive, nas questões emocionais, eu senti menos episódios de melancolia, aquele dia que você está desanimado, que você fica focando nos problemas da sua vida, seja no momento presente ou seja no passado. Percebi essa diferença também na variação de humor, de como você enxerga a vida. E eu, justamente, eu tenho na minha lista, uma das minhas metas é aprender meditação, só que eu ainda não me dediquei a aprender isso como um hábito, como fazer todo dia, mesmo que não comecei a ser difícil, por causa que eu quero ver as diferenças que os suplementos que têm impacto emocional e mental vão trazer, para depois alguém não poder dizer que é efeito placebo, que é pela meditação, alguma coisa assim. Eu vou fazer de forma isolada, para justamente ter essa experiência e também poder compartilhar aqui com vocês o que que de fato melhorou, o que que não melhorou tanto, que eu achei que iria melhorar mais e assim por diante. Mas a B12, de fato, me impressionou. Eu saberia que iria melhorar, mas eu achei que melhoraria, assim, de uma forma significativa, lá perto de 1.000, 1.200. Não já no primeiro mês, com apenas 50 pontos subindo no exame. E aí, só relembrando uma coisa, quanto à questão da tireoide, a B12 também é fundamental para a tireoide. Embora não esteja na imagem que eu vou te mostrar, olha o quanto de nutrientes são fundamentais para a questão tireoidiana. Na produção não só de T4, mas na conversão do T4 para T3. Por que o médico pede lá TSH e T4? Talvez eles estejam normais, a pessoa está produzindo os dois suficientes, só que talvez não esteja convertendo T4 e T3 na periferia do nosso corpo. E pode ser por deficiência desses nutrientes, como vocês estão vendo, do zinco, do ferro, da vitamina A, do selênio e o iodo. Muita gente pensa que apenas o selênio e o iodo é necessário para a tireoide, mas não. Esses nutrientes, a intoxicação dos metais, são fatores causais de melhora ou não da função tireoideana. Mas enfim, basicamente é isso que eu gostaria de mostrar. E aí encerrando com a minha vitamina D, que não faz parte do meu check-up de agora. Mas como eu disse, foi ainda antes desse check-up que eu fiz. E aí quando eu fiz, a minha deu 41. E assim como no caso da vitamina B12, que eu já consumi carnes em quantidades ideais, ovo, vegetais que são ricos em complexo B. No caso da vitamina D também, eu passei mais de um ano, mais de 12 meses tomando sol todos os dias, de acordo com o tempo, de acordo com a tonalidade da minha pele, ou seja, 15, 20 minutos, tomava de segunda a sexta. E mesmo depois de um ano, mais de um ano, fazendo isso e suplementando nos últimos três meses, antes do primeiro exame, 2000I, que é mais do que a dose que as diretrizes oficiais recomendam, eu ainda estava com o nível em 41. Claramente eu não estava deficiente, que pelas diretrizes eu considero a deficiência abaixo de 20. Só que pelos especialistas, pelas maiores autoridades mundiais, eu estava. Já que um dos níveis ideais para você ter todos os benefícios preventivos, anti-câncer, doenças cardíacas e tudo mais, é acima de 80. Só um exemplo para você ter noção, abaixo de 60, a pessoa já tem 40% mais risco de qualquer doença cardíaca. Então, para você ver que não é só ter acima de 20, acima de 30, para o seu médico falar que seu exame está normal. É você realmente ter os melhores níveis para todos os benefícios preventivos. E aí sim, eu comecei a suplementação com mais 10.000I de vitamina D, que é a dose ideal para você, se nunca suplementou, se nunca tomou sol, suplementar por uns 3 meses, 5 meses, para depois repetir o exame e ver se já está ideal ou não. E continuei com a suplementação dos 2.000, ou seja, eu acabei tomando 12.000 por dia e mais de segunda a sexta continuei tomando sol, que também produz aí entre 10 e 20.000. E aí como você pode ver, a diferença que deu depois da suplementação aí no meu exame, subindo de 41 para 115 nos níveis ideais. E aí se você ver nos valores de referência, eles vão dizer que acima de 100, você corre risco de hipercalcemia, que é excesso de vitamina D, mas não existe um, não existe um estudo sequer provando intoxicação de vitamina D com os níveis abaixo de 240. Aliás, já houve casos, obviamente, não é para você pegar isso como exemplo e fazer isso na sua vida, mas já houve casos de pessoas com 600, com 800 de vitamina D, seis vezes, oito vezes mais do que o máximo, que seria o excesso do excesso, que causaria hipercalcemia e excesso de vitamina D, e sem nenhum problema renal, sem nenhum problema de pedras no rins ou o que quer que seja decoente aí dos sintomas de excesso da vitamina D. Então, obviamente, o que os principais pesquisadores mundiais recomendam é que os níveis tóxicos é acima de 240 e aí se você chega até 120, você deve para a suplementação, porque se tiver nesse nível e continuar a suplementação, depois de seis meses aí pode começar os excessos. Então, para você ver a margem de segurança que tem de vitamina D, inclusive os salva-vidas do Havaí e os pescadores do Nordeste, eles têm os níveis aí entre 100 e 160 e estão muito bem, obrigado, né? Sem nenhum problema aí de excesso de vitamina D. Então, esse é outro suplemento aí que realmente fez a diferença, eu senti melhor na qualidade do meu sono, no meu odor corporal. Antes, qualquer suadinho que eu dava, horas depois eu já estava fedendo agora, depois de adequar a vitamina D, principalmente nos níveis ideais, já que meus hábitos de vida se manteve o mesmo. Eu estou demorando muito mais para desenvolver o dor no meu corpo. Enfim, realmente você percebe o quanto de diferença causa. Claro, além do aumento da imunidade, já está para fazer três anos, na verdade, que eu fiquei doente, já que minha última vez que eu fiquei gripado foi em abril de 2018 por questões emocionais. Então, para você ter noção do quão diferente, do quão impactante é você se adequar nutricionalmente, otimizar seus níveis. E aí, só para encerrar, um antes e depois ruim, que foi o exame de homocistema que eu fiz em maio, que ele deu 11, sendo que o acima de 10 já é considerado elevado e acima de 14 é considerado risco duplicado de Alzheimer pelo que o New England de Arnold Breach não mostrou. Não sei falar muito inglês, mas arranho aí, então fica assim mesmo. E você viu que piorou, de maio que eu fiz, deu 11,6. E aí, eu passei julho, agosto, setembro e outubro já cando, fazendo de forma proposital, inflamando o máximo possível, engordando de forma proposital para fazer essa experiência e trazer aí dicas práticas e conceitos transformadores para vocês. É meu homocisteína, como vocês podem ver, foi de 11,6 para 13,7. Mais de dois pontos subindo e quase no risco duplicado de Alzheimer ao longo da vida. Claro que uma pessoa de 20, 30 anos com homocisteína de 20 não vai ter Alzheimer, mas é o risco que se manter a pessoa no longo da sua vida, o risco é muito significativo de desenvolver Alzheimer. Então, para você ver que mesmo no curto prazo também, você inflamar seu corpo, você se empanturrar, comer excessos, lanches, pizzas, sorvetes, industrializados em geral, vai piorar sim a sua saúde. E aí, coloca isso ainda mais no longo prazo. Não precisa nem quantificar o quão de estrago você vai estar fazendo no seu corpo e aumentando aí risco a doenças cardíacas, neurológicas, emocionais, metabólicas, cânceres e tantas outras. Beleza? Mas no mais é isso que eu gostaria de ter mostrado, um geralzão aí sobre meus antes e depois. E aguarde os vídeos à parte sobre cada um desses exames que eu vou estar comentando os principais benefícios, quais são os principais sintomas de deficiência ou de possível excesso quando houver e também quais são as principais fontes alimentícias, quais os suplementos, as dosagens em geral, já que eu não estou prescrevendo apenas as doses preconizadas por estudos, então eu estou livre de qualquer repúdio, de forma geral, e isso qualquer pessoa pode falar e tanto é que os suplementos são de venda livre, não precisam de prescrição médica, devido à sua total segurança e eficácia. Mas no mais é isso, espero que vocês tenham gostado, se vocês querem saber mais sobre isso, como transformar sua saúde com dicas práticas, se inscrevam no canal, aperta o sininho para receber os próximos vídeos, dê seu like, dê seu deslike, comenta o que você gostou, o que você não gostou, o que eu posso estar fazendo para melhorar, compartilha com seus amigos, seus familiares para ver a diferença que os suplementos causam, porque hoje, nos tempos modernos, os suplementos são tão importantes quanto a alimentação. Já mostrei em vídeos a diferença de concentração nutricional de alimentos nem para séculos anteriores, mas apenas já nos últimos 30 anos a diferença grotesca que teve na concentração. Então, hoje você tem que ter uma alimentação saudável em conjunto com a suplementação. Se um dos dois faltar, mais cedo ou mais tarde vai culminar em alguma doença, aumenta o seu risco de vários problemas na saúde. Mais ou mais é isso, transforme a sua saúde, viva mais, viva melhor, faça o que está ao seu alcance, não se estresse com o que você não pode fazer ainda. Uma saúde de excelência para todos nós, até o próximo vídeo. Falou, galera! Tchau, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!